É o momento de celebração, é o momento de comemorar esse feito, de conseguir completar uma cidade aqui no sudeste do país. Niterói, ela faz história junto com a gente e acho que para o Brasil também. Para a gente começa em 2015 uma história de aprendizado, de tentar entender como funcionaria liberações de mosquitos do Rio de Janeiro no país, porque estava começando aqui no país. Então a ideia era entender como a gente faria o engajamento da população, que é fundamental, como a gente ia liberar esses mosquitos na área de Jurujuba, que é um bairro aqui de Niterói. Em 2017, dois anos após 2015 que foi o início, a gente começa uma fase de expansão. A gente sai de Jurujuba e começa a entrar em outros bairros e outras regiões, completando a Praia de Bahia 1, chegando a Praia de Bahia 2, região Oceânica. E assim a gente completa 75% do município de Niterói. Nessas áreas, foram quatro áreas, a gente conseguiu publicar um trabalho que mostra o impacto epidemiológico da intervenção, ou seja, quanto de doença que aconteceu menos aqui em Niterói. Então a gente conseguiu, pelos dados, ele conseguiu tirar 70% de redução de dengue, cerca de 60% de redução de chico imune e 40% de redução de zika. Um impacto enorme, muito menos pessoas vindo das unidades de saúde, adoecendo e até vindo a óbito em alguns casos. Então a gente consegue proteger a população usando o próprio mosquito, que é o método Wolbach. Em 2022, a gente teve um novo incentivo e um novo projeto para completar a cidade de Niterói. Os outros 25% que faltavam, que pegam parte da região norte, parte da região leste e pendotiba, aqui da cidade de Niterói. Então a gente consegue completar a cidade e é o momento agora de celebrar isso. A ideia é que os próximos resultados epidemiológicos mostrem o impacto ainda maior de redução de mais doenças, uma vez que tem mais bairros protegidos pelos mosquitos com Wolbach. Nessa exposição a gente consegue mostrar um pouquinho dessa história, uma ordem cronológica desde 2015 até os dias atuais, mostrando como é a nossa produção, como é que ela evoluiu, como a gente liberou os mosquitos ao longo desse tempo e como foi o engajamento, mostrando algumas carinhas de pessoas e grupos fundamentais nesse processo, parceiros reais aqui no território e como é de fato um sucesso, um exemplo para outras cidades que vão participar do método Wolbachia nos próximos anos, que é assim que a gente espera. Música 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 Legenda Adriana Zanotto